Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Na nossa videoaula de hoje, daremos início à parte 4 do tema de reações de eliminação nos aletos de alquila, que são as reações G1 e E2. Nessa aula, faremos com mais detalhes a respeito dos fatores que podem favorecer a substituição nucleofílica ou a eliminação. Para vocês que estão acompanhando o nosso conjunto de aulas a respeito do tema de eliminação, deve-se lembrar que falamos bastante a respeito da competição existente entre a substituição nucleofílica e as reações de eliminação. Então, vamos ver com mais detalhes por que isso acontece. Na realidade, todo nucleófilo é uma base e toda base é um nucleófilo. E por que isso? Na realidade, nucleófilos são espécies químicas que apresentam pares de elétrons livres. E uma base, de acordo com a teoria de Lewis, é uma espécie que apresenta pares de elétrons livres para ser compartilhada. Portanto, a parte reativa, tanto da base quanto de um nucleófilo, são os pares de elétrons não compartilhados. Então, na realidade, bases e nucleófilos são espécies que apresentam pares de elétrons livres para ser compartilhados. Numa reação de substituição, nós usamos muito o termo de substrato para nos referir a um aleto de alquila. E o nucleófilo, que seria a espécie com pares de elétrons livres. Na eliminação, nós também temos um aleto de alquila reagindo com uma espécie química que apresenta pares de elétrons livres. Portanto, os reagentes envolvidos na substituição nucleofílica e também na eliminação são exatamente os mesmos. E por isso, esses dois mecanismos, eles concorrem entre si, eles competem entre si. Então, o nosso objetivo é verificar quais são os fatores que favorecem cada tipo dessa reação. Ou seja, se o meu objetivo é produzir um produto de substituição, quais são os parâmetros reacionais que eu posso modificar de modo a aumentar o rendimento desse produto de substituição? Ou então, se o meu produto é de eliminação, se o que eu quero é um produto de eliminação, como que eu vou mexer nos parâmetros reacionais para otimizar a ocorrência desse produto? É isso que nós vamos discutir melhor na aula de hoje. Então, aqui falando com mais detalhes a respeito da competição entre os mecanismos de SN2 e de 2, vamos analisar esse esquema. Então, nós temos aqui um nucleófilo e um substrato. O nucleófilo, ele pode atacar o substrato por dois caminhos, pelo caminho A ou pelo caminho B. Se o nucleófilo atacar o substrato pelo caminho A, o que vai acontecer é que ele vai atacar o hidrogênio que está ligado ao carbono vizinho, ao carbono que apresenta o halogênio. Então, à medida que o nucleófilo ataca e arranca esse hidrogênio, forma-se essa espécie genérica, ou seja, o nucleófilo é protonado pelo hidrogênio e, consequentemente, começa a se formar uma ligação π entre os átomos de carbono, formando a ligação dupla. À medida que essa ligação π começa a se formar, a ligação carbono-anogênio passa a se enfraquecer e, consequentemente, nós temos a formação do alceno e a eliminação do halogênio, na forma dessa espécie X-. Então, esse seria o mecanismo de eliminação. O caminho A representa o mecanismo de eliminação por E2. Já o caminho B, ao invés do nucleófilo atacar o átomo de hidrogênio, ele vai atacar o carbono que está ligado diretamente ao halogênio. E por quê? Porque essa ligação carbono-anogênio é polarizada, ou seja, onde está localizado o halogênio, apresenta-se, nós temos uma carga negativa e onde está o carbono, nós temos uma carga positiva. Então, o nucleófilo vai se atraindo para esse átomo de carbono, consequentemente, começa-se a formar uma ligação σ entre o nucleófilo e o carbono e, com isso, a ligação carbono-anogênio vai se enfraquecendo e, no final, nós temos a substituição do nosso grupo de partida, que é o halogênio, pelo nucleófilo. Então, esses caminhos, né? Esses são dois caminhos possíveis quando nós temos um nucleófilo aí e um aleto, tá? Por esses dois mecanismos, nós temos uma influência muito grande da concentração do nucleófilo, porque ambos seguem uma cinética de segunda ordem, ou seja, o nucleófilo participa da etapa lenta da reação, então, o aumento da concentração do nucleófilo vai trazer influências para esses dois mecanismos, tá? Então, o que eu gostaria de ver com mais detalhes é qual desses caminhos poderá ser favorecido, ou seja, como que eu vou direcionar para que o nucleófilo ataque o carbono, né, e siga o mecanismo de substituição, que seria o caminho B, ou como direcionar para que o nucleófilo ataque o hidrogênio e siga o caminho A, que é o mecanismo de eliminação. Então, quais fatores que podem afetar o caminho a ser tomado, né? Quais fatores que irão favorecer cada mecanismo? Então, nós vamos falar com mais detalhes a respeito do impedimento estérico presente no substrato, da temperatura do meio reacional, do tamanho da base do nucleófilo e também dos efeitos de basicidade, tá? Então, nós temos, vamos começar aqui falando a respeito dos tipos de substrato. Nesse exemplo, nós temos um aleto primário. Nós vamos discutir vários exemplos. Esses exemplos, na realidade, são resultados experimentais. O meu objetivo aqui não é detalhar os mecanismos, isso nós fizemos nas aulas anteriores, mas sim discutir por que a reação tem um rendimento maior por substituição, por eliminação, ok? Então, o nosso objetivo aqui é discutir, né? Em relação aos dados experimentais que nós temos e entender por que a reação levou um caminho ou outro. Então, temos como início um substrato primário, tá? Um substrato primário, ele é um substrato que apresenta um impedimento estérico muito pouco significativo, ou seja, é um substrato desimpedido, né? Não tem grupos grandes ligados ao carbono, tá? E, além disso, nós temos aqui uma base forte, que é o íon etóxico, e também uma base desimpedida, né? Não tem grupos volumosos ligados a essa base. Então, o que acontece aqui na realidade é que, como tanto o substrato quanto a base são desimpedidos, eu não tenho nada que dificulte o mecanismo de substituição. E, por isso, nós observamos aqui o maior rendimento para o produto de substituição. Então, nesse exemplo, nós temos um rendimento de 90% para o produto de substituição e de 10% para o produto de eliminação. Então, a substituição, ela é favorecida por quê? Porque nós estamos utilizando substratos e bases que não apresentam impedimento estérico, ok? Então, por isso, não há nada que dificulte o mecanismo de substituição, ok? Agora, nessa nossa outra situação, nós já temos um substrato secundário, continuamos com a mesma base, né? Que é o íon etóxido, o meio reacional também é etanol, 55 graus, tá? E aqui, o que nós observamos, né? Um maior rendimento para o produto de eliminação, tá? 79% de rendimento para um produto de eliminação e 21% de rendimento para um produto de substituição. Lembrando que substratos secundários apresentam um impedimento estérico levemente significativo, né? Ou seja, ele é um substrato levemente impedido. Nas nossas aulas de substituição preofílica, nós falamos, né, que substratos metílicos e primários reagem muito bem por SN2, porque apresentam um impedimento estérico muito baixo. Portanto, o SN2 é favorecido. Já substratos secundários são levemente impedidos. Então, já existe uma certa dificuldade da reação caminhar por SN2, tá? Então, muitas vezes, né, esse rendimento por SN2 vai depender muito das condições experimentais. Nesse caso, nós temos uma base forte. E a base forte, ela ataca preferencialmente o hidrogênio, então ela favorece a reação de eliminação. Então, já tem um impedimento estérico razoável, dificultando o ataque do nucleófilo, consequentemente, o fato de eu ter uma base muito forte vai favorecer a reação de eliminação, e por isso que a gente observa o maior rendimento para o produto de eliminação, tá? Nesse outro exemplo, nós já temos aletos terciários, tá? Então, aqui um ponto bastante interessante, até plotei essas duas reações ao mesmo tempo para vocês observarem a diferença que nós temos entre elas, tá? O substrato é o mesmo, nós temos um substrato terciário, tá? A base é a mesma, o solvente é o mesmo, o que muda, na realidade, é a temperatura do meio reacional. Então, nesses exemplos, nós estamos avaliando o efeito dessa temperatura, tá? A primeira reação, ela se processa a 25 graus, ou seja, praticamente a temperatura ambiente, e nós observamos 91% de rendimento para um produto de eliminação, e 9% de rendimento para um produto de substituição. Lembrando que a substituição aqui, ela ocorre por SN1. E por que por SN1? Porque substratos terciários apresentam um impedimento estérico elevado, tá? Praticamente, nós não observamos a ocorrência do mecanismo de SN2 devido ao elevado impedimento estérico do substrato. Então, basicamente, as substituições nucleofílicas com substratos terciários ocorrem via SN1, ok? Mas, mesmo que nós temos aqui a ocorrência da substituição nucleofílica, ela ainda é relativamente baixa. Porém, quando nós fazemos a mesma reação a uma temperatura maior, nós temos aqui, basicamente, 100% de um produto de eliminação, tá? Com uma temperatura ambiente, ainda temos um resíduo de um produto de substituição, mesmo a eliminação sendo um predominante, mas, aumentando a temperatura, basicamente, a gente elimina esse produto de substituição tendo 100% do produto de eliminação. Por que que isso acontece? Então, vamos analisar o efeito da temperatura. Por que que a temperatura maior facilitou a eliminação, tá? Se vocês lembrarem do mecanismo de E2, tá? O que que acontece? Nós temos o nucleófilo atacando o hidrogênio, então, a ligação carbono-hidrogênio, ela vai ser rompida, automaticamente, começa a se formar uma ligação pi entre os átomos de carbono, e, com isso, a ligação carbono-halogênio, ela é enfraquecida, havendo a eliminação do halogênio. Ou seja, nas reações de eliminação, nós temos uma complexidade grande do ponto de vista de ligações rompidas e ligações formadas. Já nas reações de substituição, esse número de ligações, a quantidade de ligações envolvidas, é menor. Ou seja, a substituição, eu tenho apenas a formação da ligação entre o carbono-nucleófilo e a ruptura da ligação carbono-grupo de partida, tá? Então, a complexidade envolvendo rupturas e formações de ligação é maior nas reações de eliminação. E isso requer uma maior energia de ativação, tá? Então, as reações de eliminação, elas apresentam energias de ativação maior do que as reações de substituição. E isso justifica, porque o aumento da temperatura favorece as reações de eliminação, porque a energia de ativação é maior devido à complexidade das ligações rompidas e ligações formadas, tá? Nós também podemos fazer aqui uma análise dos parâmetros termodinâmicos, tá? E aqui nós temos a expressão da energia de Gibbs, que é o que mede a espontaneidade de uma reação. Então, a energia de Gibbs, ela depende da variação da entalpia e também da entropia, tá? Lembrando que as reações de eliminação, elas são bastante desfavoráveis do ponto de vista, né, de entropia. Por quê, né? O que que é entropia? A entropia, ela mede a desordem do sistema. Ela está relacionada à desorganização do sistema. E quando nós temos uma reação de eliminação, nós aumentamos essa desordem do sistema. Por quê? Porque na eliminação, nós eliminamos alguns fragmentos de uma molécula maior. Então, no nosso produto, nós temos uma quantidade maior de moléculas formadas em relação aos reagentes de partida. Já na substituição, não. Nós temos basicamente a mesma quantidade, né, em termos de número de moléculas, no início e no fim da reação. Então, o fato de eu fragmentar uma molécula maior, gerando moléculas menores, uma maior quantidade de moléculas, faz com que o sistema aumente a desordem. E isso, né, do ponto de vista de entropia, significa que está aumentando a entropia do sistema, tá? E, além disso, quando nós aumentamos, intensificamos a temperatura do meio reacional, né, observando a fórmula da energia de Gibbs, nós estamos vendo o quê? A temperatura é um fator que multiplica a entropia do sistema. Então, o aumento da temperatura, na realidade, ele intensifica a entropia do sistema, né? Então, do ponto de vista termodinâmico, nós também temos um favorecimento, né, das reações de eliminação, tá? Vamos analisar agora o efeito do impedimento estérico do nucleófilo da base utilizada, tá? Então, aqui nós temos dois exemplos que nós temos o mesmo reagente de partida, o mesmo substrato, o mesmo solvente, a mesma temperatura, o que muda é o nucleófilo utilizado. Então, nós temos aqui, no nosso primeiro caso, um nucleófilo pequeno, desimpedido, e no nosso segundo caso, nós temos um nucleófilo que apresenta um impedimento estérico bastante significativo, tá? E o que a gente observa? Quando nós temos o nucleófilo desimpedido, nós temos a predominância do produto de substituição, 99% do produto de substituição e 1% do produto de eliminação. Agora, quando nós utilizamos um nucleófilo impedido, nós dificultamos o ataque, né? Do nucleófilo para o substrato, ou seja, né? Nós temos grupos grandes ligados ao nucleófilo e isso vai dificultar a substituição. E aí, nós observamos que utilizando um nucleófilo com um impedimento estérico bastante significativo, nós temos um rendimento de 85% para a eliminação e 15% para a substituição. Então, isso significa que nucleófilos impedidos favorecem a eliminação e nucleófilos desimpedidos, né? Favorecem a substituição, tá? É isso que é possível concluir. O efeito da basicidade, né? Nas reações de SN2 e de E2. Quando nós temos uma base forte, como o íon alcoóxido, né? Base forte interage muito bem com os hidrogênios, né? São facilmente protonadas, então favorece as reações de eliminação, tá? Principalmente se a base for, né? O impedimento estérico também favorece a eliminação, tá? Uma base fraca, tá? Ela já, como o íon acetato, por exemplo, favorece a substituição em relação à eliminação, tá? Quando nós temos aletos terciários, tá? Aletos terciários praticamente não reagem por SN2, né? Por conta do impedimento estérico. Então, basicamente, nós temos a reação se procedendo por SN1, tá? Nesses aletos terciários, tanto se a reação se proceder por SN1 como por E1, nós temos um intermediário em comum, que é o carbocátion, tá? Não sei se vocês se lembram, mas quando nós falamos das reações de eliminação de primeira ordem, nós associamos bastante a etapa lenta em relação à substituição por SN1. Por quê? Na etapa lenta, nós temos a formação do carbocátion e a etapa lenta, ela é igualzinha em SN1 e em E1. Ou seja, tanto o E1 quanto o SN1, eles competem de maneira similar em relação aos fatores que afetam o mecanismo, tá? Por quê? Porque na etapa lenta dessas reações, nós temos a formação do carbocátion. Então, na realidade, o fator determinante para essas reações é a formação de carbocátions estáveis, tá? Então, basicamente, a competição dessas reações de SN1 e de E1 está relacionada à temperatura, tá? Temperaturas baixas, conforme nós falamos anteriormente, favorece SN1 e temperaturas elevadas vão favorecer E1, tá? As reações de substituição, quando nós temos substratos terciários, principalmente quando esses substratos, eles são quirais, tá? Essas reações, elas não são muito interessantes do ponto de vista de aplicações industriais. Por quê? quando nós temos um composto quiral, se a substituição, né, for de primeira ordem, né, sempre que eu tiver um substrato terciário, a substituição vai seguir por SN1. E se esse substrato, ele é quiral, nós formamos as misturas racêmicas, né, ou seja, nós formamos uma mistura de dois antiômeros, né, ou seja, dois compostos quirais, né, que apresentam, que se diferem, né, pela configuração. e esses compostos, na realidade, eles apresentam diferentes propriedades biológicas. Então, para a síntese de fármacos, por exemplo, é um problema muito grande uma substituição de primeira ordem, tá? Então, do ponto de vista de aplicação, tá, quando nós temos substratos terciários, as reações de substituição, elas não são interessantes, tá? Normalmente, o que é feito com substrato terciário é a utilização de uma base forte para que você favoreça o mecanismo de eliminação de segunda ordem, tá? E aí, você tem uma pureza, né, um rendimento maior do ponto de vista de eliminação, tá? Pessoal, com isso, terminamos, né, o nosso conjunto de aulas a respeito das reações de eliminação. Se vocês têm dúvidas, deixe essas dúvidas na forma de comentários aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, isso é super importante para que nós mantenhamos a qualidade do canal. As dúvidas também podem ser enviadas por meio do nosso e-mail, canalthebestprofessor, arrobrasdeemail.com. Aqui também segue o nosso Instagram, tá? Deixem sugestões de temas que vocês gostariam, tá? Para aulas futuras. Quem sabe a sua sugestão não seja a nossa próxima aula, tá? Aqui seguem algumas referências e sugestões de estudo, que é o livro de Química Orgânica do McMurray e o livro de Química Orgânica o volume 1 dos solos. Espero que vocês tenham gostado desse conjunto de aulas de substituição e até a nossa próxima aula. Tchau.